Oi gente, boa tarde, tudo bom com vocês? Olha quem apareceu aqui pra gravar mais um vídeo com vocês. Eu tô um pouco sumida do canal, né gente? Eu tô um pouco desaparecida. Muitos de vocês já sabem, eu comecei a trabalhar por esse motivo. Eu acabei afastando um pouquinho do canal, mas eu quero ver se eu gravo pelo menos uma vez por semana. Só pra não deixar o canal parado. Como vocês podem perceber, a minha voz está um pouco baixa. Na hora da edição, vou ver se eu levanto mais o volume do vídeo. Pra vocês poderem me entender, me ouvir, tá bom? Tô um pouquinho rouca, tô indo pra duas semanas de rouquidão. Algumas de vocês que conversam comigo pelo zap zap, já me falaram inúmeras receitas. Já fiz várias, várias coisas. Tava com uma tosse terrível, terrível. Mas isso aqui é resultado de remite. A gente tá no mês de setembro. Mês de agosto é mês de fiap. Aqui na minha cidade diz, pô, fiap. Então é época de secura. Aqui tá muito seco. O clima é época de fiap. É época de rodeio. Então é o moro perto do recinto. Então junta tudo isso. Eu não aguento. Meu corpo não aguenta. Aí sobe de voz. Coça nariz, coça garganta, coça ouvido, coça olho. E eu não aguento. Eu acabei ficando rouca. Agora eu tô recuperando, eu tô voltando. Então eu queria falar pra vocês que hoje é segunda-feira. Hoje é, acho que dia 19? 18? Uma coisa assim, não sei, gente. 18, 19. Eu queria fazer um vídeo bem elaborado pra vocês. Nessa data de hoje, segunda-feira, 18, 19 de setembro. Mas eu não vou conseguir. Como vocês podem perceber, vizinho tá com o som ligado. Então, não sei se eu vou conseguir gravar. Eu queria muito gravar um vídeo mais elaborado, mas não vou conseguir. Porque vai acabar dando direito autoral. Vou tomar strike do YouTube e isso eu não quero. E isso vai me prejudicar. Então eu resolvi gravar um vídeo aqui rapidinho. Só pra falar com vocês. Eu acabei de chegar no meu serviço. Ó, eu tô tomando um café. Acabei de comer um pãozinho com café. E eu falei, eu vou ligar a câmera e vou conversar um pouco com o pessoal. Pra avisar que tá tudo bem, tá tudo ótimo. Tô com encomenda nova, tá? Tô trabalhando com crochê ainda. Se você tem interesse em tá adquirindo alguma peça minha. Vai lá no meu Instagram. Nesse Instagram aqui, amiga. Esse Instagram aqui que tá passando abaixo. Me chama lá no direct. Que eu tiro todas as suas dúvidas. Lembrando, pra esse ano eu não pego mais encomenda, tá bom? Eu tenho algumas encomendas pra me tá fazendo ainda. Tenho encomenda de Cuiabá, Minas Gerais. Tenho algumas aqui da minha cidade. Então eu não vou conseguir tá pegando pedido pra esse ano. Mas se você tem interesse pro ano que vem, me chama no WhatsApp, tá bom? Daqui a pouquinho eu tô indo comprar barbantes. Pra tá fazendo o suplá. Já fiz acho que dois ou três unidades. Se você, Ana, tiver assistindo o meu vídeo, ó. Um super beijo. Muito obrigada. A gente sempre conversa no WhatsApp, no direct. Eu tô fazendo a encomenda agora da Ana Rita. A Ana Rita é uma mineirinha. Se você tiver assistindo o meu vídeo, comenta aqui embaixo. Se você tá assistindo o meu vídeo. Que eu vou fixar o seu comentário, tá bom, Ana? Tô fazendo o suplá pra ela. E o barbante cru acabou. Então daqui a pouco eu tô indo comprar. Daqui a pouco eu tô indo comprar barbante. Pra tá dando segmento ao trabalho da amiga. Vou mostrar pra vocês como que tá ficando os suplazinhos que eu tô fazendo da amiga. A amiga, ela vai querer dois tipos. Um no cru e o outro no verde bandeira. Se não me engano, vai ser no verde bandeira. Gente, comenta aqui embaixo se o volume do vídeo tá bom. Se tá dando pra vocês ouvir legal. Porque a minha voz eu tô fazendo força pra sair mais alto. Mas se eu forçar mais um pouco, vai me dar tosse. Então comenta aqui embaixo se tá ficando legal ou não. Eu vou tentar erguer o volume do vídeo. Pra ficar mais legal pra vocês, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês que lindezas que eu tô fazendo. Acabei de entregar uma encomenda da dona Sônia. Acabei o dela. Agora comecei da amiga Ana Rita. Gente, deixa eu falar aqui pra vocês. O vídeo que eu ia gravar hoje seria mostrando algo da minha sala. Eu ia tá organizando, limpando a minha sala. E eu queria compartilhar com vocês. Vocês viram no vídeo de recebidos que eu tive? Se você não viu, procura lá meu vídeo de recebidos. Eu ganhei tanta coisa fofa pra cozinha. Que eu tô me organizando pra tá fazendo uns tapetes vermelhos. Pra minha cozinha. Pra tá decorando ela junto com os mimos. Que eu ganhei no tom vermelho da amiga Sônia. Tá bom? E eu quero fazer uma organização, uma limpeza na minha sala. E fazer uma modificação nela. Eu comprei uma manta. Gente, eu tô imensamente feliz. Comprei uma manta. Não sei como usar. Porque eu nunca tive isso na minha vida. É a primeira vez que eu tô tendo uma casa com vários cômodos. Eu não sei. Eu acho que eu já falei pra vocês. Eu morei 11 anos em dois cômodos. Com um banheiro no fundo do quintal. Era só quarto e cozinha. E o banheiro no fundo do quintal. Então eu não tenho noção nenhuma de decoração de casa. De organização de sala. Isso tudo tá sendo novidade pra mim. E eu quero tá compartilhando com vocês. Eu comprei essa manta. Futuramente quero comprar mais. Porque eu amo mesa posta. E eu amo cama posta. Então por eu amar. Eu tô me organizando pra tá fazendo uns vídeos lindos. Pra mostrar pra vocês sobre mesa e cama posta. Então eu quero comprar mais manta. Pra tá decorando a minha cama. Isso mesmo, gente. Vou decorar minha cama com manta. Vou comprar aqueles edredons lindos. Vocês já me deram dicas. De como comprar um edredom. Pra ter aquele caimento. Pra cair certinho no chão. E eu tô anotando tudo as dicas de vocês. Vocês são maravilhosas. Vocês são tudo pra mim. Então eu quero. Que vocês me ajudem a decorar minha sala. Eu comprei essa manta. Ó gente, a manta é grande. Eu dobrei ela no meio. Mas eu não sei como pôr no meu sofá. Meu sofá é pequeno. E o que que acontece? Eu ganhei uns mimos. Nesses mimos que eu ganhei. Eu ganhei duas almofadas verdes. E almofada não. Capa de almofada. E agora eu vou comprar as almofadas. E vou tá decorando a minha sala. Aí o que que acontece? Eu quero que vocês me ajudem. Qual é os quadros? Como eu tava falando pra vocês, gente. Meu telefone acabou tocando. Eu fui atender. Eu quero que vocês me ajudem, gente. Falando quais são os quadros que estão mais em alta no momento. Quais são os modelos mais legais que estão sendo usados. Que eu quero tá decorando a minha sala com quadro. Vou tá comprando uma tinta pra tá passando na parede. Porque já vai pra três anos que eu tô aqui na casa. Então tá precisando de uma tinta nas paredes. E aí eu quero comprar uma tinta. Quero uns quadros. Quero ajuda de vocês pra tá decorando o meu sofá. Já ganhei a capa. Falta a almofada. E o que que acontece? Eu quero um toque de vocês. Eu coloquei um tapete menor na minha sala. O grandão eu tirei pra lavar. Eu coloquei um menor. E eu achei que ficou legal. Ficou legal. Não ficou muito cheguei na minha sala. Ó, eu vi numa loja que eu tô... Que eu acompanho no WhatsApp. Aqui da minha cidade. Um negócio muito lindo. Eu não sei como chama. Se é buffet. Não sei o que que é. São dois modelos que eu tô completamente apaixonada. E estou na dúvida em comprar. E tô pensando em comprar esse modelinho e colocar na minha sala. Só que eu também não sei como comprar. Então, eu tô pensando em comprar esse negocinho. Não sei se é buffet. Não sei, gente. Eu quero comprar esse mimo e colocar lá. Ou comprar e papotar na minha cozinha. O que que acontece? Se eu colocar na minha sala. Eu queria colocar esse móvel. E colocar os quadros na parede. Colocar um vaso lindo e uma orquídea maravilhosa na cor branca. No centro desse buffet. É um buffet de duas portas, gente. Não é muito grande, tá bom? Então, eu queria colocar esse buffet. Os dois quadros na parede. No meio desse buffet. Um vaso com a orquídea. A manta. E as almofadas no meu sofá. Pra isso, eu conto com a ajuda de vocês. Pra vocês me falarem como decorar a minha sala, tá bom? Agora eu vou virar a câmera. Vou mostrar pra vocês que lindeza de suplá que eu tô fazendo. Lindo mesmo. Eu consegui fazer os três em um dia só. Peguei, ó. Pauleira. Fiz os três. E vou virar a câmera e mostrar pra vocês. Caso, se vocês tiverem interesse em estar adquirindo um desses suplás. Lembrando, eu tô com a agenda aberta pro ano que vem. Aí vocês me passam o WhatsApp. Vocês me chamam no direct. E a gente acerta, tá bom? Vou virar a câmera pra tá mostrando esse suplá. Olha isso. Vocês estão preparadas pra essa lindeza. Gente, eu tô completamente apaixonada por esse modelo. Meu Deus. Tão simples e tão delicado. Gente, eu já fiz três. Deixa eu pegar e mostrar aqui pra vocês. Deixa eu tirar esse fundo aqui. Deixa eu tirar esse fundo aqui. Pra vocês poderem entender melhor. Ai, meu Deus. Eu tô completamente apaixonada. Deixa eu dar uma pausa aqui. Que eu vou acertar os pontos. Pra vocês verem que maravilha de suplá. Bom, gente. Olha só que perfeição. Estou completamente apaixonada. Deixa eu mostrar bem de pertinho. Ai, gente. Fala a verdade. Não tá muito lindo? Agora, falta eu arrematar esses finais de linha. Tá certo? E falta colocar minha etiqueta. E confeccionar mais três. E fazer o outro que vai ser no verde bandeira. Que a cliente ainda não decidiu o modelo. Gente, eu vou mostrar de pertinho. Olha que maravilha. Tô completamente apaixonada. Já estou vendo já uns pratos. Uns copos. Pra mim. Porque os pratos que eu tenho. É da época que eu casei. São pratos vermelhos. Que eu ganhei no meu chá de cozinha. Então, eu já tô me organizando. Pra tá comprando as minhas coisinhas. Pra tá fazendo mesa posta. Pra tá compartilhando com vocês. Minhas amigas aqui do canal. Gente, olha que lindeza. Se você tiver interesse. Me chama no direct. Lá do Instagram. Desse Instagram que está passando aqui embaixo. Me chama lá que eu tiro todas as suas dúvidas. Tá bom? Olha, gente. Que perfeição. Então, eu tô passando aqui hoje. Só pra falar com vocês. Que tá tudo bem. Tá tudo correndo. Mil maravilhas aqui comigo. Tá tudo tranquilo aqui em casa. Tá todo mundo bem na paz de Deus. Tá? Tô trabalhando fora. Tô trabalhando com crochê. Muito obrigada pelas preocupações de vocês. Vocês me chamam lá no WhatsApp. Perguntando o que que aconteceu que eu sumi do canal. Gente, é muita correria. Por isso que eu não consigo gravar. Mas eu vou ver se eu consigo gravar um pouquinho do meu dia pra vocês. Tá bom? Pois bem, gente. O vídeo de hoje é esse. Eu espero que você tenha gostado muito. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Deixa like. Se inscreva no canal. Olhem se o botãozinho está vermelho. Se estiver vermelho é porque você não está inscrita no meu canal. Tá bom? Deixa o like. Comenta muito se você gostou do vídeo de hoje. Se você está gostando dos meus conteúdos. Comenta o que que você quer ver no vídeo. No meu vídeo. O que que você quer ver no meu canal. Nesse ano de 2022. Me ajuda a bater a meta dos meus inscritos antes do ano acabar. Tá bom? Me ajuda, gente. Eu estou pertinho de bater essa meta. Então, me ajude a bater a meta da visualização das horas e dos meus inscritos. Tá bom? Eu conto com a sua ajuda, com a sua inscrição, com a sua visualização. Tá certo? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tá bom? Não vou sumir. E fique ligadinho até o próximo vídeo que é daqui a pouquinho. Tá bom? Ó, um super beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!